Se você está lendo um livro onde expressões se repetem o tempo todo, como no exemplo desse livro aqui, o chameleon, que é o camaleão, ele repetia sempre essa expressão, I wish I could. O que está expressando é um desejo de algo que ele gostaria de fazer e não consegue. Escreve essa expressão no quadro, mas não escreve antes não. Você começa a contar na história e quando falar I wish I could, você para e escreve no quadro. Peça que as crianças repitam, faça-se perceber que é uma expressão que se repete dentro desse contexto de desejar fazer algo que você não consegue. E não leia a história, gente. Conte a história, é diferente. Você lê, está preso ao que está escrito ou você contar de forma espontânea. Outra dica é não fique preso a um único ponto da sala, caminhe pela sala e as crianças vão te acompanhar e vão focar no que você está falando. E é claro que eu tinha que trazer música para o babado ficar melhor, né gente? Então nós aprendemos a música True Colors e nós, enquanto grupo, nos sentamos ao redor desse chameleon, desse camaleão que foi desenhado de uma maneira gigante, imaginando que ele era um aluno da turma e estava triste por não se amar e cantamos a música True Colors. Foi lindo, gente!